E nós voltamos. Eu, Nuno Abdul, e posso desafiar a qualquer pessoa que tiver megas disponíveis agora, podem ir tanto ao meu Instagram. Nos últimos três anos, eu pisei por duas vezes consecutivas o maior palco da música em Angola. Ok? Quem me apresentou, quem me anunciou em palco e disse fiquem com este grande artista moçambicano foi o Rui Orlando, o artista do momento na altura. Ah? O Danny, mesmo com todos os anos de carreira que tem, eu não me lembro de vezes que o Danny saiu de Moçambique para ir cantar. Que que é isso? Segura aí! Nunca saiu de Moçambique, Danny. Tu que és um dos maiores, e se não o maior apresentador do país, tu nos acompanhas? Até, nem vou falar daqui, outros continentes. Plágio. Acho que o Danny não conhece a divisão do Dr. Plágio. É fazer o mesmo estilo de música que alguma outra pessoa faz. Não sei, Danny. Não é plágio isso. Não é plágio. Meu irmão, plágio é ouvir pegar na música do DK, ir para o estúdio, tirar parte da música dele, alterar não sei o que, e fazer a minha maneira. Vou admitir que ninguém, nem Danny o D, nem ninguém, venha brincar com os meus 15 anos de carreira. Ele tem muito mais, mas não posso admitir que me chamem nomes. plagiador eu não sou, e quem disser que eu sou plagiador, que prove. Enganado. Mas, se calhar eu posso ter ido, nem alguma vez que eu não, não, não. África do Sul. Bro, para mim África do Sul não é outro país, mano. Ah, espera. Não, 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 espera. Então, espera. África do Sul para ti não é outro país? Não, bro. A nível... Não é outro país, bro. África do Sul disse que já atua na África do Sul. Eu também já fui para África do Sul, mas, bro, eu não vou considerar África do Sul outro país. Você vai comprar Chico, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hã? África do Sul, eu sozinho posso sair e dar um chão amanhã. Eu não estou a desvalorizar a atuação internacional dele na África do Sul. Não estou a desvalorizar. Quando você diz que não pode... Pura e simplesmente estou a dizer. Porque África do Sul para ti não é outro país. Não é outro país. Eu quando fui, eu já fui cantando em festivais na África do Sul, mas não estou a pôr nas minhas internacionalizações. Também casa, bro. Por exemplo, esta música, dá ou não dá, para mim ressuscitou um bocadinho o panza. Ah, é? Para mim aquela é a música do ano, bro. Para mim é a música do ano, sim, para mim. Os panza faziam o ano, então foram os que mataram o panza? Foram os que mataram o panza. Não vou falar de todos, né? Mas há pessoas que sim, que foram caíram no panza de paraquedas, que também vinham de outros estilos e como o panza começou a bater, vieram cair ali também de paraquedas. Ok, ok. Ficou uma coisa tipo, muita gente a fazer, poucos a fazerem bem e muitos a fazerem mal. Ok. Fartamos. Fartamos de quê? De ouvir muita coisa. Fred, tu lembras quando o panza apareceu, quanta gente deixou de fazer outros ritmos que fazia bem para ir fazer panza? Mal. Estás a perceber? Mal. Ok. Ok. Então, é essa parte que ele tem que perceber. E eu ia aconselhar a ir ao Google, ninguém se discute com o Google, escrever plágio e aparecer a definição do que é um plágio. Segura aí. Eu ia ir ao Google. Sim, sim, sim. Eu ia ver o plágio. E também escreve, ah, e também aproveita para escrever quizomba. Espera, aproveita para você. Sim, sim, sim. É plágio o quê? Não, não. Plágio é para ele investigar. É uma coisa. Ele tem que conhecer a definição de plágio também. É uma coisa. Depois, ir ver a definição de quizomba. Eu não canto quizomba, Fred. Você canta o quê? Música tropical engloba vários estilos tropicais. Ah, então aqui são dois assuntos. Espera, você não canta quizomba? Não, eu não canto quizomba, mano. A própria quizomba que estão a falar é uma mistura de semba com zuki, não sei o quê. Não é uma coisa original. Que quizomba nem sequer era tipo estilo de música, era o nome que se dava às festas em Angola, festas de quintal para dançar em semba. Ah, é? Então, please, não venham falar coisas que não sabem. Porra, você não faz quizomba como ele diz que vocês fazem. Não, eu não faço quizomba. Vocês fazem música tropical. Música tropical e não é de agora. Podem ir para o meu primeiro álbum, vão ver que eu não mudei. Com o Fred. O quê? Fred, as pessoas crescem, tu sabes. Exato. Tu não és o mesmo Fred uns anos atrás. Exato. Nós conhecemos e reconhecemos toda a luta que tu foste travando estes anos todos. Mas hoje em dia não te vejo mais a fazer confusão. Com músicos de fora, por quê? Porque já... Ok. Vamos ver aí. Depois das declarações bombásticas aqui do Nuno Abdul na quinta-feira, no nosso show, o Nuno Abdul detonou geral, né? O Nuno Abdul não propôs esforço. Portanto, na sua opinião, vê o comentário do Deno G como se fosse uma falta de respeito para todos aqueles artistas que fazem estilo tropical e ele diz que não vai demitir, não quer, não aceita e não pode discutir com um artista que nunca fez shows a nível da Europa. E depois disso, depois disso, ok? O Deno G fez uma live no seu Facebook. Nós cortamos alguns trechos e vamos ver. E de seguida volto com os meus comentadores. Até já. A história da cultura moçambicana... Eu faço parte. Vocês estão a dizer que eu estou a arrochar. Não fazem parte, mano. Vocês não têm história para contar. Não há história vossa para contar. Muitos de vocês aí nasceram ao som da minha música. Estão aí com vinte e tal anos ou vinte e pouco anos, dezoito anos. Estão a curtir minhas músicas até agora. Desde que vocês nasceram até hoje. Alguns dos pais sentiram-se um pouco pais dessa gente. Não se sintam ofendidos porque em nenhum momento eu ofendi os vossos filhos. Não levem a coisa para esse lado. Vamos lá tentar ser pessoas racionais. Agora indo direto ao assunto. Muitos se sentiram ofendidos porque eu chamei de plagistas. Estou ful de plagistas. Eu não menti. Plagistas aqui em Moçambique são maníngues, mano. São maníngues. E eu vou dizer uma coisa. Tão simples quanto esta. Os que não se sentem plagistas em nenhum momento vão se manifestar porque sabem que eu reconheço o trabalho deles. Os que não se sentem plagistas nenhum deles se pronunciou até agora porque sabem que eu os respeito. Os que não se sentem plagistas podem estar a curtir o programa ou o meu live neste momento. E muitos vão dizer, Odi, tem razão. Há uns que não existem aqui em Moçambique. Há um monte deles que não existem aqui em Moçambique. que abrem a boca para falar do Dany Odi. Nem no quarteirão existem esses artistas que estão aqui que nunca bateram, não vão bater. Vão terminar aí onde estão. E vêm aqui dizer não porque o Dany, o Dany e isto, manos, eu tenho história para contar, ok? Muita história para contar. Agora, a história da cultura moçambicana, eu faço parte, vocês... Aí está. É um dos trechos. Zé Nadine, vamos começar consigo. Dizem que estás em silêncio. Ainda estás no Edméle, não é? Vamos lá, fala lá aí, faixa. Está com medo de Mael. Estás com ressaca ainda do... Está com medo de Mael. Vamos lá. Vamos começar consigo, Zé Nadine. Portanto, Nuno Abdule reagiu às primeiras declarações e por sua vez, o... por sua vez, o Dany de volta a rebater. A dizer que não, meu. Vocês quem são? Vocês para estar dizendo que não concordam com as minhas declarações? Eu tenho história para contar aqui neste país. Qual é a história que vocês têm? Portanto, ele disse que não. Vocês são criança. É? É, vocês são miúdos. Eu tenho história, meu. Eu tenho história para contar. Zé Nadine, vamos lá. É consigo. O que o Nuno Abdule esteve aqui a falar foi o que eu já tinha avançado antes. Eu não concordei com todas as abordagens do Dany de. O Nuno veio dizer a mesma coisa. Eu já tinha falado antes. O Dany de está muito agressivo. Não sei o que se passa. Não sei o que se passa com ele, mas está muito agressivo. E eu acho que ele tinha que... Ele tinha que levar mais tempo para conversar com essas pessoas que ele chama de criança. Espera, quem está agressivo? O Dany de está muito agressivo. Ok. E ele é o dono da razão neste momento, como ele faz nos perceber. Em vez de estar aqui a falar de plágio, não sei o que, eu acho que seria um momento bom de aproximar os novos talentos, como ele chama. O Nuno Abdule, para mim, não é novo talento. O Nuno Abdule tem 15 anos de carreira e nós acompanhamos. O Dany de quando diz que vocês não têm carreira, ele que tem carreira, isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo artista que tem um processo, por mais que tenha dois, três anos no mercado, ele tem uma história por contar. Todo artista tem uma história por contar. Os quizombeiros fazem quizomba porque é o estilo que identificam-se com ele. Se não, um dia vamos ter o país todo a cantar panza e ninguém é obrigado a fazer um estilo. Não existe nenhum país que é dominado somente por um estilo de música. Não, nós precisamos de quizomba. Quizomba é muito nice. E se for a perceber, temos vários artistas a fazerem quizomba, mas conseguem modificar um pouco daquilo que é o próprio quizomba. Conseguem pôr um pouco daquilo que o nosso tique lá dentro do quizomba e chega a ser uma outra coisa. Por isso é que eles têm o mercado que tem lá fora. O Dano Dito tem a sua carreira, eu respeito. Os quizombeiros também têm o que tem, eu respeito. Eu acho que esse é o momento dos artistas se unirem mais. Se tivermos aqui que falar de carreira, ter que falar, não sei disso, Andar o Dano Dito, volta a fazer o panta. Que nem o panta está a fazer, está parado. Eu acho que é o momento dos artistas abraçarem-se mais e criarem soluções para a nossa música aqui em Moçambique. Nós estamos com um grande déficit. Nós não temos um selo, um estilo em que sirva do selo moçambicano. Em que a gente diz que o Moçambique é dominado por um estilo X. O Moçambique não tem. Mesmo o panta, tentou vir com o panta, desapareceu, o panta foi embora. Não temos um estilo que proteja o Moçambique. Então, acho que é uma necessidade do Dano Dito abrandar um bocado, apoiar os mais novos que estão a trabalhar muito bem, que estão a vir bem. É verdade que nós dançamos as músicas do Dano Dito, mas é verdade também que o Dano Dito também dança, as tais que zombas que ele está se referindo aos plágio. Acho que o plágio tem uma tonalidade muito boa que faz até o próprio Dano Dito dançar. Semana não me trai, acho que foi ainda essa semana, semana passada, o Dano Dito fez um vídeo em que estava a escutar a música do Claudio Ismael. Eu não sei se viste o vídeo. Quem é esse? O próprio Dano Dito, não tem nem uma semana ou duas. Gostou até a ouvir a música do Claudio. O Claudio Ismael também faz parte deste grupo que ele se refere dos plagiadores. Ok, ok. Se diz que todos que os zombis são plagiadores, não, o Claudio também faz. E fiquei um pouco assustado. Então, por que já ouvi a música de um plagiador? Exato. Você acaba de afirmar que o Dano Dito está agressivo ultimamente. Portanto, na tua opinião, está a ser muito agressivo com o suposto plagiador. É isso que você quer dizer? Exatamente. Ele está a violentar os supostos plagiadores. Para mim, não são. Não é plágio. Não é plágio. Há muita kizomba criada aqui mesmo em Moçambique. Há muita kizomba que desde a primeira nota foi feita com os produtores aqui em Moçambique. Então, eu não quero acreditar nisso. Eu acho que o Dano Dito ficou muito tempo parado. As pessoas já não sabiam onde parar o Dano Dito. Então, o Dano Dito eu estava a tentar fazer perceber as pessoas que ele ainda está vivo, ele ainda existe. E se essa foi a intenção, foi muito bem feita. Portanto, em algum momento estás a querer dizer que é aquilo que nós estamos a falar. É uma estratégia também o Dano Dito. Exatamente. O VUCO pode ser uma estratégia do Dano Dito, uma vez que tu disseste que ele estava parado. Exatamente. O Nuno Abdull deixou bem claro que o Dano Dito não lança hit desde Terezinha para cá. Você também vem para sustentabilizar aquilo que o Nuno Abdull disse e achas que também em algum momento o Dano Dito está a fazer esse VUCO todo só para chamar a atenção? Claramente. E chamou a atenção. Na verdade, as pessoas falaram dele. Estamos aqui hoje a falar dele. Ok. Acho que o Dano Dito precisa desse show todo para... para chamar a atenção do Dano Dito. Precisava. Para quem tem anos de estrada. Tá bom. Anos de estrada. Há necessidade de fazer esse VUCO todo no Dano Dito. É importante saber que tem anos de estrada mas parou no tempo. Parou no tempo. Exatamente. Ok. É diferente do VUCO. O VUCO também já é da Long. Mas o VUCO está sustentando o mercado ainda. O VUCO não precisa barulho para as pessoas saberem que o VUCO existe. É só ligar a música já não dá. Acabou. As pessoas dançam mesmo sem festa. Ele ainda está... Acho que é um dos poucos que está sustentando o próprio Panza da sua maneira. Ok. E eu acho que Dano Dito tinha que fazer a mesma coisa. Exato. 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 Há quem me diz que o Mael e o Dano Dito devem abrir uma associação. Só não disse associação de quê? Não estou a entender. Concordo. Concordo com este fio de pensamento. Eu acho que ele quer dizer muita coisa. Eu acho que o Dano Dito e o Mael devem abrir uma associação. Associação de quê? Vocês gostam de esmogo. DJ Júnior. Vamos a isso. É o teu comentário. É assim, Fred. Dizer o Zanetino obrigado. O Mr. Kuga está fazendo Panza. Mas temos muitos. Temos ardilhos. Temos aquele puto ali o Mendex está fazendo Panza. Tem o puto Mendex de Guant a fazer Panza. Temos aí o Cesar Bos está fazendo Panza. Mas é assim, eu acho que volto a dizer eu acho que o Dano Dito foi mal percebido. Esta é a minha ideia. É a minha maneira de ver. Dano Dito foi mal percebido? Foi mal percebido. Da parte de quem? Quem percebeu mal? Os artistas ou o cofre? Muitas das vezes Zanetino tem que se contar muito mal. Muitas das vezes o problema não está em ter razão Muitas das vezes o problema não está em ter razão ou não ter razão. Está em como tu impõe essa razão. O Dano Dito tem razão mas pela agressividade que ele está a usar para explicar os argumentos dele. Ele está a perder razão. Tu podes ter razão com um polícia que diz B.I. E perde a razão pela forma que tu vais te comportar a seguir. Quando eu digo isso presta atenção Fred que agora já não estamos a discutir a música que o Nuno Abdul faz nós estamos a discutir a música que o Dano Dito faz estamos a discutir eu e eu já eu fui para ali eu e eu e eu já não estamos a discutir música é onde a gente está a dizer isso é que cria atritos o Nuno Abdul não tem que fazer o que o Dano Dito quer o Abuchamo não tem que fazer o que o Dano Dito quer o Cesar Boss não tem que fazer o que o Dano Dito quer quem tem que fazer o que o Dano Dito quer é o Daniel D. Ok Não sei se está já percebendo Concordo O que o Dano Dito quer na minha opinião na minha maneira de pensar é identidade quando eu digo identidade Fred vou te dar um exemplo muito simples prático e claro tu já ouviste a música ou a que zomba que o Messias Maricó fazia no princípio se mais alguém fazia Moçambique ninguém fazia ele fazia a marabeta ele fazia a maneira dele mas agora o mesmo Messias Maricó já não é aquele Messias Maricó que tu conheces já foi para Portugal já faz uma que zomba que ui xei já não é aquele aquele enhanhado aquele monê está entendendo ele já mudou um bocado da que zomba dele já não se identifica com os moçambicanos o que o Dano Dito está a dizer e pode estar a falhar é que nós precisamos ter identidade na música eu não estou a dizer para fazermos panza porque panza não é de Moçambique é de Maputo que algumas pessoas já assumiram tem pessoas da Beira que dizem olha eu não me identifico com panza eu me identifico com bondoro por exemplo tem pessoas da Beira que fazem isso tem pessoas do Pema que dizem eu me identifico com tufo não há mal nenhum nisso o que me interessa a mim é o moçambicano procurar uma forma dele fazer a música dele e com alguns traços moçambicanos para uma música ter uns traços moçambicanos Fred não precisa ser necessariamente porque vamos meter uma timbilha não o simples falar o simples falar hey Joe hey Joe yeah na town na hood tu percebes que este calhão é moçambicano porque se nós queremos procurar onde é que é a música vai descobrir que nem um jazz do Moreira é dele nem um jazz do Jimmy é dele nem um panza do Daniel é dele se a gente quiser procurar onde é que é cada coisa mas o que faz com que o jazz do Moreira seja moçambicano tenha um toque moçambicano é a forma como ele toca o jazz dele a moçambicano o que faz com que o Jimmy Dúlio tenha um jazz moçambicano é a maneira que tu ouves na música Jimmy Dúlio uma marabenda que tu dizes ei é marabenda não sei se está já percebendo são os toques pessoais de cada pessoa e o Daniel talvez talvez não ele expressou quando diz que todos são plagiadores eu percebo o Daniel Dúlio porque o Daniel diz está ligando a rádio de manhã à tarde à noite está a ouvir passada do lado para frente para trás não é a cena dele não é a área dele a música que ele gosta muito ama do Claudio não é moçambicano mas a forma do Claudio ele está a postar isso é uma cena que a malta diz não se está já percebendo é o que fez ele identificar com aquela música então muitas das vezes não é a música no tanto que a instrumental é como nós vamos gravar aquela música que damos nossos toques nossas identificações muitos coduros como é que tu descobres que essa codura é da Angola há umas expressões deles ali como é que tu descobres que uma música é da beira houve um iu aqui houve um não sei o que vai expressivamente cá EZ por exemplo eu discuto muito com o EZ EZ sempre manda uma música é o DJ Gino eu digo EZ mete lá uma cua ele é para mais velho mete uma cua mas por que porque tu estás já fazendo um esforço para pareceres uma pessoa que tu não és quando tu podes meter uma cua e nós todos sabemos esse caz é de onde esse aqui é de uma puta é de Moçambique mas de onde e eu acho que é isso que está a faltar e o Dan Odi eu disse da outra vez e volto a repetir Dan Odi não está a ver a música hoje Dan Odi está a ver a música daqui a 5, 10 anos não sei se você está a perceber mas concordas em algum momento quando disse que o Dan Odi está a ser agressivo com seus colegas Dan Odi está a ser agressivo de como ele está sabendo é aquilo que eu disse não é a coisa que tu dizes Fred é como tu dizes tu podes pedir desculpa para alguém chegar e dizer para Soria as pessoas dizerem se estão a abusar começaram uma luta quando vão chegar e dizerem desculpa é a forma como o Dan Odi está a dirigir seus putes porque os putes não são obrigados eu digo repito não são obrigados a fazer o que o Dan Odi quer quem tem que fazer o que o Dan Odi quer é o Dan Odi não é de vir o Ministério da Cultura não é de vir ninguém me obrigar a fazer panza eu não sou obrigado a fazer panza eu tenho que fazer panza porque eu gramo eu acho que é a minha cena se eu quero fazer passada vou fazer passada da minha maneira mas vou meter a minha identificação é isso que tem que acontecer então esta é uma é uma é uma discussão é uma luta que os dois que começaram ou a pessoa que começou o Dan Odi já está começando a desviar já não está preocupado com o que ele queria que as pessoas percebessem ou o que ele queria transmitir as pessoas mas está preocupado com eu fiz eu fiz eu fiz não é nós estamos a discutir o que ele fez o Dan Odi nós estamos a discutir o que ele fez nós estamos a discutir o que o Dan Odi fez dizias que o Dan Odi está começando a fugir está a ir para eu fiz eu tenho história nós estamos a procurar do CV do Dan Odi nós estamos a procurar do CV do Nuno Abdul porque se a gente for já está se ofendendo aqui já está já é bate-bomba já não é mas por que já não é porque já não estão a discutir o assunto estão a discutir pessoas já não estão a discutir o assunto não estão a discutir pessoas porque o Dan Odi tem estrada eu fiz mais eu posso mais o Dan Odi tem estrada eu respeito mas o Dan Odi não tem estrada mais que muitas pessoas não tem estrada mais que Lisa James não tem estrada mais que mais que E são pessoas que se amanhã fizeram uma passada o Dan Odi não vai apontar o dedo achas que quando imaginamos que a Lisa James decida fazer uma Kizomba o Dan não fala quando a Lisa James fez a Afro House há uns tempos o Dan falou não falou mas por que porque o Afro House da Lisa James tem lá Xangana tem lá tem lá uma coisa que diz que opa isto é diferente tem uma guitarra uma arrebentada que é diferente então o que o Dan Odi está a pedir em outras palavras independentemente do tipo de música que fizeram ponham alguns traços de identificação moçambicana isso eu aceito e concordo quando eu digo alguns traços Fred há uma maneira de tocar marrebenta que é única no mundo tu podes ir para qualquer parte do mundo aquela forma de tocar marrebenta é única há um calhão há uma forma de dizer e falar as coisas que é única aqui em Moçambique não sei se está já percebendo então é isso que cada um de nós tem que tentar puxar para a música para a gente divertir é da beira não é da beira mas é de Kilimano por quê? porque há umas coisas ali e não dizer esse é angolano ah não é moçambicano por que vai dizer que é angolano? porque a maneira dele cantar os calões a maneira de entregar as palavras é isso que o Dan Odi está procurando então eles doem consego para o Dan Odi para o Dan Odi para o Dan Odi para todos os fazedores dizer que zomba talvez 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 tentarem perceber na essência o que o Dan Odi quer dizer e pedir ao Dan Odi o Dan Odi não tem que ser agressivo com os putz mano no tempo dele o Dan Odi ninguém foi agressivo com o Dan Odi nós deixamos o Dan Odi fazer rap fazer raga fazer house fazer kuduro com cizer boss deixamos e ele sozinho com o tempo com maturidade esta palavra aqui tem que ficar aqui marcado com maturidade chegou uma idade que disse não o tipo de música que eu tenho que fazer que me identifica a mim como moçambicano é esta e como só fazer ele tem que esperar que todos os artistas atinjam o mesmo nível de maturidade para começar a pensar como ele está a pensar hoje eu não vou obrigar a Tamir já a pensar como o Dan Odi não é possível ela está na velocidade dela está no tempo dela eu não posso obrigar isso o Nuno Abdu está na velocidade dele está no tempo dele eu não tenho que obrigar isso daqui a um tempo eles sozinhos vão começar a perceber porra mas se eu fizer uma marabenta assim chamar um divas aqui chamar com o tempo isso não é uma coisa não é uma coisa de obrigação é com o tempo tem que haver a marabenta a música que o Mércio está fazendo agora isso é com o tempo não é confusão nem é competição eu acho que o que me interessa a mim DJ Júnior o que me interessa o Dan Odi o que me interessa o Abuchama o que me interessa o Nuno Abdu é sair uma música de qualidade moçambicana com identificação ou alguns traços moçambicanos independentemente do estilo exato a conceito